Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 qual é o povo chinês para o país, pela humanidade, os dias de hoje não falamos sobre isso, a que decidiu aprender com o desempenho mental, porque é uma coisa grande para o trabalho de quem tem, de que decidiu aprender com o desempenho mental, ou durante o tempo de 10 anos, nós falamos que quem tem emprego mental, precisando dizer que seükran mental, é assim. E aí, no final, no final, no final. Raja 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 Nova Hello, eu sou um presidente do povo e-ORIG, e todos os senhores que estão aqui. Em nome da Nossa Senhora, eu obrigado todas vocês que estão em trabalho em trabalho para fazer o palco de superior lugar do povo e-ORIG IH. A mese de reunir o programa do nosso projeto, E o dia seguinte. que eu sou comentário a emarcha titular eu acredito que o que é feito é o que é? Eu acredito que isso foi para fazer o que é que é isso. A partir do ponto de ver e ver o que é a feita, assim que precisa ver o que é que é o que é o que é? Por exemplo, a chamada de J.R.M.A. por favor, agradeço todos vocês. Obrigada. Obrigada. Obrigado. 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 E também entre os sinais, E ao longo prazo para se asimplotar 1,548 km de geladeira por cada um que foram candidatos a finalizar, por um obrigado. Desenvolvimento Obrigado por aquilo. E o nosso ex- identified Como eu sou de Doutor Jim e. Coração de Doutor Jim e então Eu sou um bom de criança a partir do plano da rosa e até agora o estes ou seja, e já estava analisado para o apóstolo depois de verificar o prato com um então ele diz o o o o o o o o Então, eu vou falar sobre o que é 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 o que é? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Políticas Olá! O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é? 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 O que é?